Pessoal, tudo bem gente? Olha, tô de saída agora, tardinha, vou lá na roça de macaxeira Tá sem macaxeira aqui, Adriano tá na palma limpando, aí quando ele chega já é bem a tardinha Quase a noite, aí como tá precisando de macaxeira aqui e não tem, eu vou lá na roça agora pegar Adriano tá ali do outro lado, na palma, ele tá limpando Aí tá lá e eu vou pra cá Olha o sol daqui como tá lindo, tá já se pondo Eu vou pra cá Quem acompanha o canal, a gente já foi muito pra lá Essa parte aqui que a gente andou muito, que era a roça de milho, onde foi feito o silo E a macaxeira fica bem próximo de onde era a roça de milho Olha o silo aqui, Adriano, todo dia vem tirar, que é pra dar as vacas E a roça de macaxeira é aqui embaixo Olha essa parte aqui de macaxeira, foi essa parte que Adriano já plantou nesse inverno que passou Nesse ano passado, olha o tamanho que já tá E essa daqui ó Ela é mais velha Fez um ano nesse inverno que passou Essa daqui, mas a gente tá comendo dela Esse espaço aqui já foi plantado mais Foi arrancada Olha o tanto Essa outra vai chegar Boa de comer, ainda vai tá essa outra aqui Olha como tá fechado Agora vamos ver se eu consigo arrancar Mas eu acredito que eu consigo Porque vem chovendo e a terra tá molhada Essa aqui tá bem, bem grande os pés Vamos ver se eu consigo, viu gente Tirar esse traque e leve Olha Olha Vamos ver se eu consigo Eita que eu tô cortando Aqui tem, ó Aqui ficou mais macaxeira Mais raiz aqui no chão Quebrou 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 Coloquei Quebrou 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 Olha Isa É É É É É Até umas horas É Comida forte Agora estou preparada Agora Tá Então vamos cuidar Tá bom Bom demais Isso aqui Gente Vamos encerrar Viu Cadê Cadê a comida Sobrou ainda Não foi tudo Eu e Isa Delícia Aprovou Bom demais Então é isso Viu Mostrei Mostrando Mostrei desde ontem A tardinha Que eu fui arrancar Macaxeira E agora de manhã Foi o café da gente O café da manhã Macaxeira Com guisado de charque Uma delícia Viu É o jeito da roça Aqui da gente Fazer as coisas Bem simples Espero que vocês gostem Um abraço Para todo mundo E todos fiquem com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser Se Deus quiser gente Tchau